Música Esquentando as mãos porque o bagulho lá fora tá frio Tamo junto galera Aí ué Vamos apagar tudo aí Gravar Sai aqui do Poço Fiscal né Suíça Cidade de Basel galera Nós aqui no Distrito Inside lá diretamente da Suíça Vamos pegar descendo agora pro rumo da Itália Como último vídeo aí eu tinha parado aqui pra Pra comprar a vinheta né Obrigatória por lei Espero que essa câmera aí colabore Fica tremendo em nada Vamos ver pra que lado que eu tenho que pegar aqui agora né Radar Quanto que eu tenho que andar aqui Ficou 80 nem vi nada Cidade de Basel Não sei se essa câmera ficou boa nessa altura aí Você tem que levantar lá mais Caralho Passa por cima Porra Porra Tá ali a nossa fila da puta aí Ignorância Aqui as minhas aqui por dentro aqui é 80 km horário Agora a gente vai cruzar a Suíça todinha Até sair lá embaixo lá né Perto de Como na Itália Lugano Como Milão Ali pra cima de Milão um pouquinho né Vamos passar por debaixo do túnel de Cotardo 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 Que creio eu Não quero falar uma besteira Mas eu acho que é o maior túnel do mundo Da Europa Não sei Quero que seja o maior do mundo né É túnel pra não acabar mais Como aquele famoso ditado Queijo suíço né Tem túnel pra caramba Porque obviamente a Suíça é toda feita de Toda não Mas essa parte baixa aqui Por um da Itália É a Itália Da parte lá da França Muita montanha Vai pros Alpes ali Pra aqui lado Que eu pego legal Acho que pra cá né Vou manter aqui Se não qualquer coisa É só seguir o Italiano Ele tá indo pra Itália né Não tem erro não Tá de base Que é onde a negada ganha dinheiro O cara joga lá na terceira faixa Aí é doidão hein Sergonheiro é foda Olha lá Luz e al Não sei como é que vai ser o nome dessa cidade aqui em português. Os italianos chamam de Basileia, em português sinceramente eu não sei qual vai ser o nome. Vamos. Ó, apitou. A temperatura está abaixo de 3 graus. Na pita assim é porque tem risco de achar de ter gelo no asfalto, né? Cuidado que aqui eles jogam sal e tudo mais. 9h12 da noite. Está meio rodando ainda, hein? Cortando os túneles igual topeira. Veio uma placa ali atrás ali, Milão está a 180km daqui. Está perto, ó. E o túnel aquele Gotthard, né? Está bem aqui na frente aqui, né? Falta pouco aí. E eu nessas brincadeiras desses túneis aí, eu tomei uma flechada ali atrás ali. Que aqui agora 80, aí sol para 100, depois desce para 80, depois vai 90, depois sol para 100 de novo. E ele fica nessa putaria aí, né? Eu acho que no de 100 lá estava 110, 100 e alguma coisa lá. Que ele estava marcando 60 e alguma coisa, né? Mas sem chancha. Flechou. Eu tinha nem arrumado o cabelo ainda para ficar bonito na foto. E não é daqueles de trás não, é daqueles de frente, né? Ele pegou de frente assim. Vamos ver se vai chegar lá, né? É, aqui é só uma subida e sobe e desce, sobe e desce. Quando eu estiver voltando, eu vou passar aqui, eu vou sair de noite. Mas quando eu passar por aqui, vai estar durante o dia, né? Aí eu faço essa filmagem legal aí, porque aqui é muito bonita essa parte aqui, ó. É bem, bem bonita. Agora tá esse breu danado aí que não dá para ver nada. Mas é bem bonito mesmo aqui. Outra coisa que eu acho que estou prestando atenção aqui é que o caminhão não pode rodar de noite aqui não. Não tem nenhum rodando. E eu vi umas plaquinhas aí para trás aí, foi dando nove horas e começou a colocar a proibição aí. Não pode rodar não. Negada só roda durante o dia, não tem esse negócio, não vou ficar morcegando a rodovia de noite aqui não, né? Tá lá mais um túnel, tá tudo cheio de neve em volta aqui. Tem nevado pra caramba esses dias. E parece que o país é vazio, né? Tem ninguém rodando aí? É nove horas agora? Acostumado com aquela bagunça, aquela zona que tem lá na Inglaterra, lá que não tem horário, até de madrugada tem fila. Aqui, nove horas, não tem ninguém na rodovia mais. Incrível. Gotthard, cadê ela? Milão, Gotthard, aí ó. Quero ver a extensão desse túnel aí. Não sei se dá pra ver aí nas imagens aí, mas aí tá tudo cheio de neve aqui em torno. Na belada da pista aqui, ó, tudo branco aí. Gotthard, 17 km de buraco. Qual que é a velocidade dessa bosta aí que eu vou jogar na automática aqui que eu não quero tomar multa não. Oitenta quilômetros horário. Dezesseis quilômetros, novecentos e quarenta e dois. Olha lá, oitenta quilômetros, né? Vamos... Puxar até oitenta aqui. Oitenta quilômetros horário. Vambora. 17km aqui debaixo agora Temperatura ali fora Ele tava a menos um, né Acho que quando chegar ali no meio do túnel Acho que a temperatura vai subir lá pra cima Se acontecer Igual aconteceu da última vez que eu passei aqui debaixo Lá fora Lá tava 5, 6 graus, né A gente passou aqui de manhãzinha Tá bem frio Não tava frio, tava Digamos fresco, né Aqui embaixo aqui dava Sei lá, uns 30 e tantos Aí já começou a subir De menos um, olha lá, um grau Lá bem no meizinho mesmo ali Vira um calorão do caralho Dois graus já Eu não lembro direito se foi nesse túnel aqui Ou se foi no outro de lá Eles fizeram uma cerimônia lá Quando inauguraram ele Um bagulho muito estranho lá Muito bizarro Tipo uns trens satânicos E uns capeta lá E uma simulação muito estranha Mas muito estranha mesmo Não sei se foi esse túnel aqui Ou se foi o outro lá O do Monte Bianco, né Mas eu acho que Tenho quase certeza 90% de certeza Foi esse túnel aqui Que eles fizeram a A festa lá de inauguração O trem mais estranho do mundo O trem bizarro mesmo Seis graus já a temperatura Já subiu sete graus já O outro túnel lá O Monte Bianco Ele é 17 km Ou 17, ele é 13, né 13 km Esse aqui eu vi lá fora lá 17, né 4 km a mais Monte Bianco a gente paga Aqui é de graça De graça Incluso na vinheta, né O que o ser humano É capaz de fazer, né Olha só esse Temperatura já subiu 11 graus já, hein Tava menos um lá fora Já tá 10 graus Já aqui dentro Com certeza vai subir mais ainda Se eu não estiver enganado Chega um ponto Na metade do túnel Acho que vai tocar ali Uns 20 Se brincar Até uns 30 graus Vai chegar Esse aqui praticamente é um passo Que a gente tá em cima da montanha, né Porque de lá pra cá Vim fazendo túnel e galeria E túnel e isso e aquilo, né Até subir, né Porque eu vi que tava subindo Igual ali, lá fora tava cheio de neve Com certeza a gente já tá no É na metade do monte aqui já Depois a gente começa a descer Do lado de lá Aí já Já desce os Alpes ali Já vai pro Umbro da Da Itália, né Já passa ali Lugano E Como Que aço Aí depois só vai descendo Milão E Milão E Ah, um ali, né Arrebenta o pau direto ali Até chegar lá em Florença 13 graus Temperatura Já dá Dá pra sentir já Tá bem quente Temperatura 21 graus Já subiu 22 graus Já subiu 22 graus Temperatura E a gente já tá no quilômetro Acho que em nove ou dez Parece que eu vi a última placa ali atrás Ele era quilômetro oito Já passou um pedacinho Já acho que deve tá aí no quilômetro Nove ou dez já 21 graus 21 graus Subiu 22 graus Pode encostar aqui no vidro Aqui já dá pra Parabéns aqui Já dá pra sentir já Acho que falta 5 quilômetros Agora parece Falta 5 quilômetros Ainda tem mais 5 quilômetros de buraco aí ainda Como eu falei Joguei o carro no automático Porque muitos anos atrás aí Quando eu tinha tirado a carteira lá na Itália Tinha pegado o carro do meu sogro E fui dar uma volta lá em Paris E eu passei pelo Monte Bianca Aquele que é o outro túnel E tomei uma multa lá de baixo A velocidade lá é 70 Aqui é 80 E lá eu passei 75 74, 75 Foi acho que 3 ou 4 quilômetros a mais Não foi muito não Mas chegou um balaio de multa lá Alta pra caramba Tomar uma multa aqui de baixo Aqui é o fim do mundo Por velocidade né Então é bom nem arriscar Porque as multas é muito alta Muito alta mesmo Então é melhor nem Como eu falei Deixa na automática Deixa o carro ir nela A velocidade de navegação de bordo Tira o pé do acelerador Porque é Freud Não sei se foi 300 ou 400 Conta lá A multa Mais os pontos Mais Só dor de cabeça Temperatura já foi pra 25 Se brincar vai tocar os 30 Tá vendo os caminhões subindo aí Mas acho que quando acaba o túnel ali Eles devem sair pra algum canto E parar lá Porque na rodovia Entrando lá pra dentro do país Não tem nenhum Eu tô vendo esse tanto de caminhões subindo aqui Mas não sei pra onde eles estão E lá não Acho que quando acaba o túnel Deve ter um estacionamento ali Eles devem parar ali Acabou Milão Milão Reta Bora reta De 26 graus Voltou pra Tá caindo de novo 4 graus agora O lado de lá nevou O lado de cá não A velocidade que desceu pra 60 A velocidade que desceu pra 60 Esse aqui é foda Aqui é lá, lá era 60 Aqui é 80 Aí você sobe um pouquinho, chega ali mais pra frente Cai de novo Milão, 153 quilômetros Bora Chegando na ponta da Suíça Agora Melhor, na porta de saída Nem é na ponta não, na porta de saída Cidade aqui do lado é Kias Estamos ilugando aí pra trás Kias Aí tem Como aqui do lado Aqui também e Milão E já deu Melhor, já deu nada Ainda tem 218 aqui Vai dar uns 300 E lá vai cacetar ainda 22 horas e 37 minutos Digamos que a concentração Tá começando a baixar já É sinal que Vai ter que tomar um café aí Fazer aqui a Polícia aqui de novo Isso aqui é alfândega né Tá começando a casa O guardiã tá em pele só Olha Esse caboclo é da finança Como Milano Itália Agora entramos em território italiano Olha 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 A nossa cara amada Itália Vou pegar pra Milão Aqui Dá pra ver que o cuidado aqui é diferente né Já a galeria é meio zoada já Dá pra prestar atenção aí durante a viagem aí na Suíça aí Os caras param a noite aí pra limpar esses negocinhos aí ó Tudo aí Varrer a rodovia Fecha uma faixa aí Os caras estavam varrendo a rodovia Limpando esses olho de gato aí Limpando as luz lá em cima Não tem nada fora do lugar né Tudo arrumadinho Agora a gente entrou na terra do Papa A terra do Papa é É nóis Vamos procurar um posto aí agora galera Vamos parar tomar aquele café E vamos tocar aí mais 300km aí Lá pras 1h30, 2h da manhã A gente chega lá Tá bom tocar até chegar Um café Dá uma lavada na cara Uma água fria aí pra Pra dar aquele grau Vamos encerrar aí com mais uma Mais um túnel aí pra vocês aí Curtiu? Deixa like Compartilha Condestininho levando vocês aí Pra dar aquela passeada de carro Dessa vez né Pela Europa Beijo na bunda Até a próxima E fumo ó E fumo ó Tchau 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 E aí